Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 E a arma da vez vai ser esta daqui, uma SMG AKF5 Eu ainda não tenho nada liberado para ela, então vou botar só a camuflagem gold Vou colocar aqui peso leve e olho cego Então agora sim eu vou procurar uma partidinha aqui e quando for começar eu volto Falou, voltamos aqui gurizada Num mapinha que está aparecendo bastante no canal, o mapa repreate Vamos ver o que a gente consegue arrumar de KF5 aqui, ela está sem nada Mas ela é uma excelente SMG Lembrando só também gurizada que semana passada eu joguei com a ASM1 Que é uma SMG também, então amanhã terá a dica de classe com a SM1 E na semana seguinte com a KF5 que eu estarei jogando aqui hoje Então vou jogar a semana toda aí com a KF5 e verei as melhores anexos Os melhores negócios para colocar nesta classe com a KF5 aqui Esta arma aqui é muito boa, muitos dizem que é a melhor SMG Eu acho que está entre uma das melhores, mas eu acho que a SM1 ainda continua sendo melhor do que ela Gurizada Mas isso aí vai dar opinião de cada um Sai, 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 sai Eita caralho Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, cara Olha o cara aqui O Anosite dela eu achei meio porcaria, hein Pra enxergar os carinha aqui O cara aqui, olha, ocupa o espaço do mapa demais, velho Aí é pra acabar Opa, vi cara lá Ela tem um pouco de recoil pra longe também Normal de uma SMG, né Como vocês sabem, a SMG pra matar de perto Então, esta... Eita caralho, não, mata não Matei parceiro Nossa, que lindo Que lindo, cara Nossa, podia ter matado esse aí lindo também, velho Vamos ver se ele vai vir por aqui Vamos lá, cadê o cara? É pra ele estar por aqui, hein Matei Tô dizendo, velho Essa SMG aqui é muito boa, cara Com certeza é uma das melhores Como eu falei antes Vamos lá Quanto é que nós está? 6 barra 2 Vamos lá, fazer um cadeazinho de 3 aí A parceira aqui não tá tão lagada assim, né, cara Que é quase milagre aqui no Advanced Warfare 7 barra 3 Vamos lá Vamos lá, cara O cara tá aqui em cima, hein Mata Boa, leque Boa, peguei a arma dele aqui Eu acho que é até a minha, cara Será que é a minha? Não, não é a minha, não Peguei munição do cara aí Eita Não tem ninguém aqui Vamos ver se a gente pega um parceiro por aqui Fica em cima Keep Fire Keep Fire dela é muito bom Vamos lá Quanto é que nós está? 9 barra 3 Tá boa a gameplay Só manter agora o cara aqui embaixo Eita, caralho Ele vai vir aqui, hein Ou tá aqui Vai vir aqui ou tu vai vir aqui, cara? Cadê tu, vagabundo? Vamos lá Epa Vai vir cara daqui, hein Mata não, mata Não Eu ia pegar o cara que tava nascendo lá, cara 10 barra 4 Vamos embora O time tá ajudando aqui, velho Aí sim, cara Quando o time ajuda A gente consegue pegar a gameplay boa Eita, caralho Tô enxergando o cara do nada aqui, hein Ó o cara lá Não vai dar pra matar ele Porque como eu tô de SMGs De longe me foda Me foda, hein Cadê o cara? Vamos por aqui Opa O cara tá lá em cima, eu acho, hein Mata não, mata não, mata não, mata não Mata não, mata não Matou, vagabundo, caralho Ele tá lá ainda, hein Cadê? Tá aqui Vai vir por aqui, hein Mata, boa Aqui Cadê? Mata Nossa senhora Aí sim, hein Ele tá aqui, eu acho, hein Cadê o cara, velho? Aham, que eu sou esperto, rapaz Aqui é mestre do coder Puta que o pariu Comemorantes da hora Vamos lá, time Ajuda aí, cara Você tá perdendo aqui, velho Porra Eu acho que eu tô jogando contra uma party lá Não tenho certeza Chupa Cadê? Opa, não Mata não, mata não, mata não Vem Vem, vagabundo, vem Vai vir nas costas Vai vir nas costas Opa Acerta aqui Camperando Vamos lá, time Vamos lá 47, 47 Os pau dos caras tá pra cá Pelo menos um aqui tem Mata não, mata não, mata não Boa Boa Essa foi linda, hein Vamos lá Vamos lá pegar o EV Se eu pegar aquele EV ali Dá pra nós ganhar Porque aquele EV ali é muito bom Nossa, eu devia ter mirado Véi 18,7 Tá mais ou menos, né, cara Pra arma que não tem nada aqui pra nós usar Se ninguém me pede até que boa com ela Opa Boa Toma Véi, eu adoro esse soco, véi É um pouco apelão Só que tu tem que tá ligado pra usar Como tu tá acostumado com os outros codes antigos Que a facada não pegava de jeito nenhum Se acostumar a usar isso aqui rápido é muito complicado E o cara tá um pra cá Não mata não, véi Mata não, mata não, mata não, mata não Vai, 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 vai Boa Escapei O cara vinha aqui Opa Ah, de longe não vai, véi De longe não vai Nossa, caguei bonito agora, véi Cadê, véi Os caras tão pra cá Tá lá, ó Ele tá campeando bonito lá Nossa, matei, véi Não acredito Quanto é que eu não lá estar? Já vejo Eita, tem um cara lá Pega aqui, hein Boa 25,9 Representei na gameplay Só que o meu time fodeu o Bahia aqui Carozinho aqui Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem Assiste Caralho, tem um cara aqui Não tem, não Vai vim aqui, hein Vai vim aqui ou vai vim aqui Opa 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 Boa Vamos lá, time Vamos lá, time Nossa Por esse kill Cara, merece ser like aquele kill ali, hein Foi lindo de ver Vamos lá, cara Três kill, time Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time Cartão aqui Lá Mata Não, véi Bom, galera A gameplay foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa aquele like Olha só aqui no bice Olha aqui no bice É sempre isso, véi Glitch Se gostar, deixa aquele like Favorito pra ajudar na migração Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um deste vídeo aqui, cara Caso ainda não for inscrito Se inscreva pra receber novos conteúdos Beleza? Só lembrando que nós vamos jogar Vou fazer o A dica de clássico Com a ASM1 Então se liguem aí no canal, cara Fiquei 29 Deixa eu ver aqui 29 barra 10, cara Cadê de 2,90? Tá mais ou menos, né, cara? Mas é isso aí Vou me dizendo por aqui Falou Até mais Fui Tchau Tchau